E olha só meus amigos, então o Real Digital oficialmente está às portas. E aí, você vai começar a trabalhar com isso? Isso vai ser bom? Não vai? Vamos comentar a respeito desse assunto? Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, nas finanças e nas criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. Eu realmente vou ficar muito grato se você puder fazer isso. E o segundo link estará na descrição, é referente ao robô de operações que eu utilizo. Ele trabalha em algumas corretoras de criptomoedas. É bem simples de vencer, é bem fácil. E o melhor, você não paga licença, você paga só uma porcentagem do lucro e ainda ser a estratégia que você colocar lá, render lucro. Se você não ganha dinheiro, você não paga nada. Essa daí é a grande vantagem. Inclusive, você pode até trabalhar na quinzena normal deles lá. E se você até achar que o lucro está baixo, é só você não pagar. Não vai sujar seu nome, não vai dar problema nenhum. Você pode excluir lá, a configuração já era. Certo? Então vamos comentar aí a respeito do Real Digital. E pra isso eu vou compartilhar uma matéria aqui com vocês. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, afirmou durante o evento do BTG Pactual que a criação da moeda digital do Banco Central CBDC, o Real Digital, colocará o Brasil na vanguarda da digitalização da intermediação financeira. Ele destacou que a iniciativa trará mais eficiência e segurança ao sistema financeiro do país. Ainda, segundo ele, com os primeiros testes e emissões do Real Digital, ainda no primeiro semestre deste ano, a CBDC tem o potencial de democratizar o acesso aos serviços financeiros, especialmente para aqueles que estão fora do sistema bancário tradicional. Além disso, segundo ele, a implementação do modelo digital pode reduzir os custos e aumentar a velocidade das transações financeiras, o que pode impulsionar a economia do país. No entanto, o presidente do Banco Central alertou que a adoção do Real Digital exigirá um processo cuidadoso e gradual para garantir a estabilidade do sistema financeiro e a proteção dos usuários. Ele acrescentou que o Banco Central está trabalhando em estreita colaboração com outras autoridades regulatórias e o setor privado para garantir uma implementação segura e eficaz. E ele até falou que isso daí pode impulsionar e muito a economia no Brasil. Bom, a grande questão é que os governos só se mobilizaram para trabalhar com o CBDC e até então, antes de 2017, mais ou menos, não se falava de CBDC, que é como se fosse uma moeda estatal. Não se falava a respeito disso. É uma criptomoeda estatal, só que não é criptomoeda porque é centralizado. É uma criptomoeda de Banco Central. Então, a ideia é que o Real passa a ser só uma versão digitalizada do Real. E para quem não sabe, o Pix já veio com esse intuito. Eles primeiro liberaram o Pix, rodando com o nosso mercado de forma tradicional, um mercado antigo. O Roberto Campos Neto até chegou a comentar em determinado momento em que o Pix funcionaria com o Bitcoin. Mas, agora a gente sabe que o Pix é só a estrada pelo qual o Real digital viria a trafegar. Eles falam de atender os desbancarizados, ou de democratizar o acesso. Só que a questão é que muitos desbancarizados já começaram a utilizar o Bitcoin e as criptomoedas como uma solução. Países inteiros que sofrem, inclusive, opressão governamental, como o caso da Venezuela, enfim, eles começaram a usar criptomoedas, colocaram plaquinha lá na frente da loja. Não aceitamos moedas do Estado, é só criptomoedas e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, o que a moeda estatal vem fazer é tentar impedir o avanço das criptomoedas. Por quê? Quando você fala de cripto, você tem um processo descentralizado aí no meio do caminho. E a descentralização, ela significa a ausência do Estado. Você não precisa do Estado, do governo, para fazer qualquer coisa para você, nenhuma empresa. você tem criptomoedas, você pode ter uma carteira no seu celular e você sai na rua, compra, né, alguém que aceita criptomoedas, também você pode comprar, vender, enfim, fazer transações tranquilamente. Então, diante disso, era óbvio que a moeda estatal iria começar a perder espaço, iria começar a ficar defasada. Então, os governos pelo mundo todo começaram a desenvolver seus CBDCs. Governo norte-americano, está falando nisso. A Europa já falou que vai desenvolver o CBDC. A China já está em fase de teste. Alemanha, tá? Uma das primeiras CBDCs foi o Petro, da Venezuela. Mas é óbvio que uma CBDC digitalizar um processo que é analógico de um país que está diante de um... Eu estou fazendo uma força gigantesca para não falar em política aqui, se é que vocês me entendem. Eu não quero misturar as coisas. Mas se o país não está bem, a digitalização não vai resolver problema nenhum, tá? Mas o grande intuito da digitalização é que você, extinguindo a moeda física ou reduzindo drasticamente, você passa a controlar melhor a população. E é para isso que serve a moeda digital. Vai facilitar a nossa vida? Vai. Vai deixar tudo mais rápido? Vai. Vai ajudar os desbancarizados? Vai. Mas ao mesmo tempo você vai saber o que cada pessoa, o que cada CPF, o que cada indivíduo está usando. E é claro que seja para o governo, para a grande elite, para as grandes corporações, o que você especificamente gasta não faz diferença. Ah, para que o cara quer saber se de repente eu vou lá e compro um pãozinho? Mesmo você que de repente faz algo ilegal, assim... Não, beleza, tá? Mas o que o Estado vai fazer com isso? Vai começar a mandar prender todo mundo que ele identifica uma transação com possibilidade de ilegalidade? Se ele faz isso, ninguém vai querer usar essa bosta. Então, para que serve tudo isso aí? Por que eu, individualmente, vou ter importância para o governo? Então, aí é que tá. Eu não tenho importância. Você não tem importância. A importância se dá no controle como um todo. Quando você tem um sistema em que você consegue identificar tudo o que acontece nele, cada transação, é isso que traz uma importância. E não necessariamente o pãozinho que você compra. Entende que existe uma diferença muito grande? Então, eu vou ser bem sério com vocês. Eu não acredito que a economia do Brasil vai ser impulsionada por conta disso. Eu acredito que aquilo que a gente já tem, a transação que a gente já faz, vai ser mais fácil. Assim como o Pix já trouxe uma facilidade muito grande. Pô, cara, é bem mais fácil você pagar com o Pix. O cara que é lojista, então, pô, pagava aí 2,5%, 5%, dependendo da venda e do estilo de negociação e da empresa, enfim. Pô, cara, isso é muito dinheiro pra arrancar do negociante só pelo fato de aceitar o cartão. Daí o cara passa a aceitar a Pix, dá esse desconto pro cliente, é melhor perder pro cliente o dinheiro do que ficar pagando aí esse bando de sanguessuga de maquininha de cartão de crédito. Bem melhor. Daí o cliente paga menos, porque tem menos taxa. O comerciante pode vender mais, porque vai estar mais barato o produto dele. É tudo mais fácil, você evita salto no meio da rua. E ainda que tem o golpe lá do Pix. No mínimo, pra conta de alguém tem que ir. Então eles podem ir rastreando toda a árvore de processos de transferência que acontece. Então, no fim das contas, né? Isso daí é o mesmo discurso de séculos que temos aí no mundo todo, do globalismo. É a troca da sua privacidade por uma suposta segurança. Certo, meus amigos? Muito obrigado. E antes de ir embora, deixa aquele like, tá? De verdade, deixa um like aí, isso ajuda muito. Até mais.